Olá pessoal, Luanda JL Mecânica mais uma vez, estou aqui com o motor do Uno Fire Evo 1.0 Olha que dica bacana, vou mostrar para vocês aqui, sabe a primeira partida que você dá no seu carro de manhã e ele fica com aquele barulho tec 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 tec, você acelera, aumenta, deixa na lenta e fica tec 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 Tem casos que quando esquenta, para, já regulou válvula, já fez algumas coisas no cabeçote, suspeitou que era válvula, suspeitou que era regulagem de válvula mas não é, já mudou o óleo, mas não é, não resolveu, vou mostrar para vocês agora que barulho que é Quarto cilindro, está bem menos Olha que interessante, vou girar o motor, o barulho vai aumentar aqui Saia de pistão, aqui nesse caso tem que trocar os pistões e fazer o motor Fique atento aí, tá? Precisando de alguma coisa, JL na área Uai, seu app de vídeos curtos